Meu nome é Miriam da Costa Oliveira e sou nascida em Porto Alegre. Quando eu era criança, o meu sonho, o meu objetivo era ser professora. E curiosamente eu não queria ser professora das crianças, eu queria ser professora de gente grande. Teria que cursar letras para fazer isso. Quando eu estava no ensino médio, na minha época era o científico, eu resolvi que eu queria fazer medicina. E eu tinha algumas pessoas, meu professor de desenho, algumas pessoas que me rodeavam, que queriam também que eu fosse arquiteta. Eu não atendi essas sugestões e segui com o meu objetivo de fazer medicina. Entrei na Faculdade Católica de Medicina, que depois se transformou em Faculdade Federal de Ciências Médicas, quando foi federalizada, e atualmente é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Naquela ocasião, então, ela era uma faculdade particular que pertencia à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Cursei medicina e fiz residência médica em endocrinologia. Dois anos após ter terminado a residência, eu já entrei como docente na Faculdade de Medicina. Eu era muito jovem naquela ocasião. E então eu consegui fazer as duas coisas. Eu fui médica e professora. De lá até agora, estou em atividade sempre com essas duas funções. Como médica, trabalhando na assistência e na orientação da residência médica na Santa Casa de Misericórdia. E como professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Aproximadamente uns 20 anos, mudou a estrutura da instituição de ensino. E eu fui convidada a participar da administração. Eu aceitei o desafio e comecei como pró-diretora de desenvolvimento. Em sequência, eu fui vice-diretora e depois diretora. Assim que eu assumi o meu período como diretora, comecei com o auxílio de pessoas que me cercavam a fazer o projeto de transformação da então faculdade em universidade. Isso foi obtido no ano de 2008. Nessa ocasião, eu fui designada reitora pro tempore da universidade, por um ano, enquanto se construíam os papéis da universidade, até conseguir promover uma eleição. Fui eleita, então, a primeira reitora da universidade. E depois, reeleita como reitora, completando um período muito longo na administração dessa instituição de ensino. Em paralelo, eu precisei interromper a minha atividade médica privada. As duas funções eram completamente incompatíveis. O que eu consegui fazer nesse ínterim foi estudar, continuar estudando medicina, continuar escrevendo e publicando papers e orientando um número muito restrito de alunos da pós-graduação e alunos bolsistas de iniciação científica. Isso tudo foi feito em períodos extra, atividade extremamente absorvente da administração propriamente dita. Terminado esse meu período, então, no cargo, eu voltei a exercer as minhas atividades normais de professora na disciplina de endocrinologia, a orientar pacientes em ambulatório com convênio SUS da Santa Casa e também a me dedicar mais a um fato que eu não comentei até agora, que ocorreu em 2001. Em 2001, com o auxílio de duas médicas residentes, nós começamos a construir o Centro de Neuroendocrinologia da Santa Casa de Misericórdia. Neuroendocrinologia estuda as relações entre a hipófise e o hipotálamo e era a área da endocrinologia a qual eu mais gostava de me dedicar. Então, esse centro, ele cresceu, desta época, desta sua fundação até hoje, ele tem um enorme braço assistencial, principalmente, não exclusivamente, mas, principalmente, com os indivíduos portadores de tumores da hipófise e nós trabalhamos de uma maneira multidisciplinar, muito, muito próximos do Hospital de Neurocirurgia da Santa Casa, que é o local onde são operados os nossos pacientes. Então, atualmente, eu me dedico bastante também ao Centro de Neuroendocrinologia, fazendo recursos humanos, desenvolvendo recursos humanos, fazendo pesquisa, assistência e pesquisa. Na Academia Sobriorinense de Medicina, eu estou desde 2009. Em 2009, eu, quando fui convidada, eu fiquei muito orgulhosa desse fato, fiquei emocionada com isso, me candidatei e entrei, então, no rol desses meus colegas médicos que são reconhecidos nas suas áreas de atuação, muito reconhecidos. E são pessoas que todas deixaram e continuam, alguns continuam deixando marcas na medicina do Estado para não dizer que o trabalho de vários tem repercussão nacional, às vezes internacional. Então, eu participo com muito prazer, muita honra, da Academia Sobriorinense de Medicina, onde eu ocupo a cadeira de número 52. E no ano de 2019, eu fui eleita para ser tesoureira da direção desse momento atual, da Academia, que é presidida pelo colega Menck, Carlos Menck. Eu estou muito contente com essa atividade, estou muito contente por conviver mais próxima a esses acadêmicos, meus colegas de profissão, muitos meus amigos. E é muito prazeroso o nosso convívio e muito interessante a possibilidade que nós temos de informar e contribuir na área médica para a população do Estado. Então, eu acredito que essa minha participação seja um coroamento de uma carreira já longa, dedicada ao ensino e assistência médica.